O meu interior tem o desejo de te adorar Vou prosseguir a minha fé, está firmado o sol nem quente Eu confiarei dentro do meu ser Fluir as águas vivas do seu milagre em mim Mas veste do seu louvor, já estão nos campos Gozando ao rei dos reis, gozando ao rei dos reis Tua palavra habita em mim, me alegrarei Sua vontade eu quero fazer obedecer Tu és que me dá força para continuar Eu creio em ti Leão da tribo de Judá Eu creio em ti Leão da tribo de Judá Já posso ouvir Sua voz como de muitas águas Sua presença enche este lugar Sua presença enche este lugar Vem sobre mim Espírito Santo Vem Vem sobre esta casa Espírito Santo Espírito Santo Vem Vem sobre em mim Vem sobre em mim Vem sobre em mim Eu creio em ti Leão da tribo Leão da tribo de Judá Eu creio em ti Eu creio em ti Leão da tribo de Judá Já posso ouvir Já posso ouvir Já posso ouvir A sua voz A sua voz Como de muitas águas Sua presença enche este lugar Vem sobre em mim Vem Vem Espírito Santo Vem sobre em mim Espírito Santo